Oiê, esse é o Selly TV e no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de beleza na loja Marshalls Então se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, me seguir no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar! Pra quem não conhece, a Marshalls é uma loja, como se fosse uma loja de departamento aqui nos Estados Unidos, ela é bem famosa Mas é uma loja que vende produtos de inúmeras marcas, sabe? E eles vendem esses produtos, dessas inúmeras marcas, pela metade do preço ou até menos Então gente, eu amo essa loja, eu tô sempre lá, porque realmente é muito... a gente encontra coisas muito baratas, sabe? E aí você encontra roupa, maquiagem, produtos de cabelo, eu gosto muito de comprar os meus shampoos lá também, porque tem de tudo quanto é marca E também pela metade do preço, produtos de casa, de decoração de casa, cama, mesa e banho Então vale muito a pena, se você vier pra cá, vale muito a pena você visitar essa loja, porque você vai ficar doida, assim, sabe? De tantas opções, assim, você não vai nem conseguir escolher Só que a questão da maquiagem, eu já vou dizendo pra vocês, antes de mostrar os produtos, porque eu sei que vocês vão ficar curiosos quanto a isso É uma loja que vende produtos que não são lançamento, tá? Então, tipo assim, lançamento você vai encontrar na Ulta, na Sephora Agora na Marshalls, não, você nunca vai encontrar um lançamento, acabou de lançar, vai estar lá Não, são produtos que não são tão novos assim Por exemplo, eu encontrei alguns produtos da NARS lá, que era uma coleção de Natal Eu encontrei lá em fevereiro, vamos dizer assim, foi? Fevereiro Eu acabei nem comprando, porque eu fui lá só pra gravar mesmo, me arrependi, porque quando eu voltei lá não tinha mais Então é uma questão de sorte, sabe? Tem vezes que você vai chegar lá e vai ter um monte de coisa E tem vezes que você vai chegar lá e não vai ter nada Então, assim, é muita sorte mesmo, independente da loja que você for É sorte, gente, porque nunca são os mesmos produtos, são sempre produtos diferenciados Então eu vou começar falando pra vocês desse produto que inclusive entrou nos meus favoritos que eu já falei pra vocês Que é esse Glow Mist aqui da Pixi Os lançamentos da Pixi você encontra facilmente na Target, tá? Mas eu encontrei esse produto aqui, que é o Glow Mist Que é uma bruma facial hidratante, ela é bifásica e você agita ela É maravilhosa, já falei pra vocês que eu tô apaixonada por essa bruma Assim que acabar eu vou correndo pra Target pra comprar Mas eu encontrei esse produto aqui pela metade do preço Eu acho que eu paguei R$4,99 Até menos do que a metade, porque eu acho que isso aqui deve estar uns 15 dólares, assim No valor original, não sei exatamente Mas eu sei que eu paguei R$4,99 ou R$5,99 Lá na Marshalls e é no tamanho full size, tá? Tudo isso tá dentro da validade, tá gente? Não é maquiagem velha, estragada, não São produtos dentro da validade, tudo certinho, tá? Um outro produto que eu encontrei lá, gente É o Primer The Professional da Benefit Esse aqui é na versão pequenininha, tá vendo? Essa versão rosa aqui eu nunca tinha testado Já testei a outra cor também, que eu gosto muito daquela, da versão original Essa aqui eu ainda não tinha testado E tinha esse tamaninho aqui e eu quis testar Esse é um primer mais luminoso, pelo que eu entendi aqui E ele custou R$5,99 É uma versão pequenininha, tá vendo? Mas tô bem curiosa pra testar, porque promete ser luminoso Achei também uma esponjinha da Elf por R$2,99 Você encontra esponjinha da Real Techniques Eu sempre compro lá, mas como eu nunca tinha testado Nenhuma esponjinha da Elf, eu quis comprar pra testar mesmo Eu ainda nem usei, pretendo usar em vídeo com vocês Mas custou R$2,99 Agora um produtinho de cabelo que eu comprei Foi esse aqui, ó Esse Freeze Be Gone dessa marca aqui Que eu confesso pra vocês que eu não conhecia, tá? Só que ele promete várias coisas É um leave-in, na verdade Promete muitas coisas, muitos benefícios pro cabelo E eu tava precisando de um leave-in E eu decidi comprar pra testar R$5,99 nesse tamanho aqui De 118ml Ele é super cheiroso, ele é bem levinho Só que ele Se você aplicar muito próximo da raiz Ele deixa o cabelo oleoso muito rápido, sabe? Então eu aplico só no comprimento mesmo Nem um pouquinho assim Eu não aplico Porque ele realmente deixa o meu cabelo extremamente... Eu já tenho raiz extremamente oleosa Então assim, é um produto que eu não posso... Ele não é pesado, ele é super levinho Ele não pesa no cabelo Ele é um creminho bem levinho mesmo Mas se você aplicar próximo à raiz Ele deixa o cabelo oleoso mais rápido, sabe? Eu senti isso Então é um produto muito bom Ele promete diminuir o Freeze E realmente ele faz isso Mas não pode usar próximo da raiz, tá? Mas é um produto que eu gostei bastante Por R$5,99, né? Falei pra vocês Esmalte Eu compro muito desse esmalte na Marshalls Assim, mas não nos lançamentos Porque os lançamentos a gente só vai encontrar na farmácia E tal Mas lá eu consigo encontrar algumas cores Dessa marca OPI E eu vi essa aqui, gente Que é a Red Square Que é um vermelho tipo maçã do amor, sabe? Aquele vermelho bem metalizado Eu amei demais E lá os esmaltes dessa marca Custam também a metade do preço Custa R$4,99 Já nas farmácias ele custa entre R$11,00 e R$12,00 Já encontrei até R$14,00 esse esmalte aqui Então vale muito a pena Você sempre vai encontrar na Marshalls e na TJ Maxx também E por esse preço, pela metade do preço R$5,00, tá? Então eu comprei essa cor aqui Sempre que eu vou eu tenho que trazer pelo menos uma corzinha Pra minha coleção Porque eu sou apaixonada Vocês sabem disso, né? Inclusive esse esmalte aqui que eu tô usando Esse roxo lindo também É dessa marca Uma coisa que eu fiquei super feliz Que dessa vez que eu fui lá pra comprar mesmo Tinha São os produtos da Pat McGrath Gente, olha que coisa linda São produtos assim unitários Essa aqui é uma sombra unitária E olha a embalagem, gente Cheia de paetê R$7,99 Essa sombrinha aqui É tipo um cinza meio... Sei lá Na verdade é um preto cintilante Vamos dizer assim Tinha outras cores lá Mas eu quis trazer essa aqui Porque eu quero fazer um smokey eye, sabe? Usando esse tom aqui Eu quero ver como é que é Qual é dessa sombra Porque eu ainda não testei nada dessa marca E também veio esses dois Eu acho que é um batonzinho É um balme, sabe? Por R$10 São duas cores Que também vem nesse pacotinho Cheio de paetê, gente Muito maravilhoso, né? Eu amei isso aqui Achei super legal Aí vem essas duas cores aqui, ó Aí eu comprei pra testar É tipo um batonzinho meio balme, sabe? Quando eu abri eu falo pra vocês Do que se trata É um lip shine, né? É tipo um batom hidratante mesmo Então esses dois produtos aqui Eu fiquei feliz de ter encontrado Porque tudo que é da Pat Acaba muito rápido Então eu fiquei feliz de ter achado lá Agora eu tenho uma paleta Pra mostrar pra vocês Que é essa aqui Da marca Seattle London Gente, eu não conhecia essa marca Vocês que falaram Sério, essa marca é muito legal e tal Porque eu tinha encontrado um blush Que eu sou completamente apaixonada E aí eu comecei a me atentar Realmente pra marca Porque eu experimentei o blush Vocês falaram pra mim Que é uma marca super legal E aí eu comecei a procurar Coisas dessa marca, sabe? E aí eu achei essa paleta Super linda Nesses tons aqui, sabe? As cores são bem Bem lindinhas Bem pigmentadas também Super macias, sabe? Olha só que lindeza Eu amei essa paletinha Essa paleta, gente Eu paguei R$2,99 R$2,99 Nessa paleta aqui Que é a The Velvet Palette R$2,99 Acreditem Uma outra paleta Que eu também fiquei tão feliz De ter achado, gente Lá É essa paleta Da Kat Von D Olha que coisa linda Só a embalagem O preço já tá aqui na cara R$15, R$14,99 Mas olha a embalagem Dessa paleta Que coisa linda Isso aqui é só a caixa, gente Quando eu bati o olho Nessa paleta Falei, gente Eu preciso dela Olha só como ela é, gente Olha só É a mesma estampa Da caixa Tá vendo? Eu achei linda Essa embalagem Linda, 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 linda Ela não tem espelho É uma paleta sem espelho Mas eu não ligo Olha essas cores, gente Sério O vídeo não mostra A beleza delas Olha, o azul Eu já usei Pra fazer um delineado Foi a única cor Que eu usei Mas olha isso E olha Essas sombras Elas são Muito pigmentadas Sério Vou fazer um swatch Aqui rapidinho Pra vocês É sério Eu fiquei chocada Quando eu usei Como delineador Olha só Que coisa linda Eu tô encantada Com essa paleta É o nome dessa paleta Aqui? Ah, o nome dessa paleta É Moon Garden Esse nome aqui, ó Moon Garden Gente, eu amei A embalagem Dessa paleta Sério E ela por dentro Não deixa nada a desejar São cores super lindas Tem um preto super preto aqui Que eu tô doida Pra testar também Outro produto Da Kat Von D Lá vende bastante coisa Da Kat Von D Essa paleta Foi a primeira vez Que eu vi lá Depois eu não vi mais Porque realmente É muito maravilhosa Mas vende batom Tem muito batom Da Kat Von D lá Eu sempre compro Assim um Esse aqui Esse nude Maravilhoso Quanto foi essa? R$6,99 Esse batom O nome dessa cor É Bow in a Row É um nude Lindo, lindo, lindo É um batom líquido Mate E eu amei esse nude Gente Ele é um nude Mais frio Sabe? Cara Eu achei perfeita A cor desse nude Muito lindo E esse batom Ele é super fininho Nos lábios Sabe? Ele não é grosseiro Eu amo esses batons Da Kat Von D Tanto esses Quanto aqueles em bala Sabe? São de muita qualidade Então sempre que eu vejo lá Eu compro Agora pasmem Pro que eu encontrei Também da Kat Von D Lá na Marshalls Gente A base Vocês acreditam Que eu encontrei Essa base lá? Essa é a Lock It Eu sempre quis testar As bases Da Kat Von D Mas eu confesso Pra vocês Que eu fiquei Com um pouquinho De medo Porque as bases Delas são muito Pesadas São com muita cobertura Então eu sempre Fiquei com o pé atrás De testar Essas bases dela Mas quando eu vi Essa base lá Com preço Deixa eu ver o preço Dessa base R$12,99 Eu falei Cara Eu preciso levar Pra testar E lá não tem como Você testar A cor de base Porque é tudo Fechadinho Eu olhei a cor da base Foi no olhômetro Real Real oficial Eu olhei pra cor da base E falei É, talvez dê em mim Ainda não sei se deu Vamos testar em vídeo Pra gente ver Se vai dar ou não Vamos ver E eu fiquei Muito feliz Gente Porque eu vou poder Testar essa base E aí eu conto pra vocês O que eu achei Não faço ideia De como vai ficar Na minha pele A cor que vai ficar Mas eu fiquei feliz De ter encontrado ela lá Por R$13 E eu falei Cara, eu preciso levar Pra testar É uma marca Que eu sempre quis testar Mas eu ficava com receio Por causa dessa questão Que eu já falei pra vocês Porque eu não gosto De base muito pesada Porque marca linhas E etc Mas como tá baratinho lá Vamos dar esse crédito Vamos testar Vamos testar sim E agora pra finalizar Gente Pra minha alegria Olha o que eu encontrei lá O espelho do Friends Gente Da Lagosta Quem sabe A referência da Loba Lobster Gente É um espelho de mão Gigante Vocês conseguem ver Que ele é maior Que a minha cabeça Foi R$4,99 Olha isso É da marca Makeup Revolution Eles lançaram Muitas coisas Do Friends Inclusive eu tenho Várias paletas Vocês sabem Várias paletas De maquiagem Dessa marca E aí quando o Joca Me mostrou esse espelho Ele veio correndo Ele achou lá Ele veio correndo Me mostrou Olha o que eu achei Caraca Eu quase caí pra trás Eu falei Eu preciso levar isso pra casa Gente É um espelhão Eu nem abri ainda Porque eu queria mostrar pra vocês Mas é um espelho gigante Ainda tá com a película Mas enfim É um espelho bem grandão E eu uso muito esses espelhos Quando eu vou fazer tutorial Sabe E vocês vão ver muito ele aqui Ai que lindo Então essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo vocês Com o maior carinho Tá bom? Não se esqueçam Da nossa programação Aqui no canal Segunda, quarta e sexta Às sete horas da noite Aí do Brasil A gente tem vídeo do CLTV E no domingo A gente tem o vídeo Da collab E das amigas Aqui Às sete horas da noite Do Brasil Eu vou estar aqui Te esperando Nesses quatro dias São quatro vídeos por semana E eu vou estar aqui Te esperando ansiosa Não me abandona Deixe seu comentário Deixe seu joinha Para me ajudar Na divulgação do canal Que isso é super importante Para mim Tá bom? Então é isso Um super beijo para vocês E até a próxima Tchau